Bonitão, seu futebol de salão, sua garrafa pela bufão, sua barra, sua previsão Falei doze, quem quer que o vagabundo vai correr, vai gritar, vai chover, vai assustar Deixa o menino jogar, é sexta-feira, vai proteger que existe a rezadeira A rezadeira vai rezar, 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 vai rezar. Mas essas prades não te prendem, a nele, vem, volta pra nós, deixa os problemas de lado e compra uma moto velada. Eu vim pra ter moto velada, tem que ter um dia, foi assim, foi assim que eu vi seu fim. Porque eu vi sua vontade Eu vi seu plano, eu vi você Eu vi seus mãos, eu vi desmaios Eu vi seu plano, enfim Você é atirando, eu vi correndo Eu vi trocando, seus corredos assustando Eu vi a gente te demorando, enfim Seu peito sangrando, eu vi seus amigos saindo Seus amigos te deixam Sua coragem se esmaindo E o seu olho fechando Eu vi seu choro, seu medo por dentro Tomem pra mim, me negaram Se atirando, se você não fazia tudo Tomem pra mim, me negaram Não peça vem, me negaram O meu Jesus te deixam Essa é a fã, essa é a fã Rezadeira, rezadeira, rezadeira Rezadeira, reza-me san Rezadeira, rezadeira Rezadeira, reza-me san Rezadeira, reza-me san Rezadeira, rezadeira Bebequim sangrando no chão Ela tentou te socorrer mas o próprio socorro Na alma abençoou isolamento sem caô Eu vi quando ela empurrou o policial e ajoelhou Crindeu bem ela chorando no seu sangue Gritando pra o Senhor Cantando alto e claro aquele monito loucou Encarado seu espírito ao lado do seu corpo em pé Encorado pra que se arrependa se puder Eu vi seu corpo tremendo com seu coração parado Uma lágrima escorrendo com seu ânimo fechado O corpo todo olhando escaseado E cada uma das câmeras flipando pro seu negro Se guardando a reza feia parou de cantar Pra vocês correndo os anjos voltaram pro céu E com seus olhos cabriam Eu chorei testemunhando com vocês Quando eu me canto a última vez Vagabundo pra correr 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 Deixa o número jogado Pra sexta-feira Pra proteger Existe a exagerar Exagerar Tchau, tchau! Tchau, tchau!